Nos últimos meses, um influenciador de redes sociais explicou a mais de 2,6 milhões de seguidores por que e como é que foi eleito o membro independente do Parlamento Europeu pelo Chipre. Esta semana, Fidi Espanyotu viajou de Boulay até Estrasburgo para a sessão planar inaugural porque achou que seria mais divertido e mais barato. O jovem de 24 anos explicou à Aeronews que essa viagem foi também um símbolo daquilo que pretende fazer no seu mandato. Um exemplo disso foi a utilização de uma simples folha de papel com um pequeno gráfico para explicar a relação entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho Europeus. Outro vídeo revela como escolheu a sua equipa, que conta com um ex-professor e um dos seus melhores amigos. O jovem não tem qualquer experiência política, mas além da pedagogia, diz que também quer fazer políticas com base nas opiniões dos seus seguidores. Essa forma única já se aplicará a uma das decisões mais importantes a tomar esta semana, a votação da candidata à Presidente da Comissão Europeia. O influenciador utilizou um vídeo para realizar uma sondagem que contou com 300 mil participantes, dos quais 75% o aconselharam a votar contra Ursula von der Leyen. O eurodeputado promete seguir o Conselho numa visão da democracia em que não pretende aplicar muitos filtros de credibilidade e veracidade nas suas decisões políticas.